Quando eu ouço uma palavra de uma cidade, onde as pessoas inexplicavelmente começam a matar um outro, ao mesmo tempo que a legenda enchantressa Morgana faz uma aparência depois da sua longa absença, eu fico suspeito. Vamos descobrir se ela está lá para ajudar, ou para fazer problemas. Vamos estar levando o Percival, Geran, Lancelot e Isolda. Mas vamos fazer um negócio aqui rapidão, vamos ver como é que eles estão. Ela está bem, ela está com as poções certinhas, blá blá blá. Os anéis eu já não sei se estão certinhos. O Sir Geran está sem uma poção, ainda bem que eu olhei. Ainda bem que eu olhei né. Vamos estar levando um pergaminho aqui, nunca se sabe, muralha de chamas vai. Talvez a gente use. Lancelot está com as poções certinhas. Percival só pode carregar uma poção. Tristão não vai vir na missão, vambora. Peguei. Lady Morgana, que é uma das magas, se não a mais poderosa do jogo. Da fé antiga, se eu não me engano. Que a gente tem disponível nessa gameplay né. Talvez tenham outros magos mais para baixo na tirania. Na linha de tirania, não na linha de justo. Qual o seu nome? O que está acontecendo aqui, Blaven? Uma terrible cursa. Isso é o que está acontecendo. Essas pessoas não poderiam curar um voo. Mas agora, nós encontramos mais e mais mortos cada dia. Você viu o assassino? É os pecados. Eles estão matando os outros. Mães voltando contra seus filhos. 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 Caramba! Então não é só um desentendimento de vilarejo. Eu sou apenas um pesquisador simples. A sorceressa que enviou para você já está aqui. Ela pode te dizer tudo. Segue-me, rápido! Leve-me até lá, Aurícola. Então tem uma feiticeira aqui, mano. Cuidando das coisas. Como você pode ver, nós somos pazes. Corre! Diga-se! O que? O que está acontecendo? O que diabos é você? Quem? Caramba! O vilarejo inteiro está contra mim agora. Meu Deus do céu. O vilarejo inteiro me odeia. O vilarejo inteiro me odeia. Caramba, mano. Que merda que deu aqui agora. Vamos para cima deles. Vamos dar porrada neles. Eu estou pronta. Seu comandante? Do nada os aldeões começaram a... A ser possuídos por alguma coisa. Seu Senhor. Para o rei no país. Prontos para lutar. Eu lutar por honra. Hum... Veneno. Desse jeito aquele bandoleiro não dá dano no grupo. Vou vir para cá. Eu serve o Senhor. do Senhor. Puxa o Senhor. Seu comandante. A sua comandante. Mata aqui. Ou não né. Meu Deus. O cara não matou velho. Sacanagem. Ahn... Ele não vai tomar golpe de oportunidade nesse turno. Vamos vir para cá. Pronto. Próximo turno a gente vai bater nos inimigos aqui. Para o rei e o país. O que? Não, o cara está com um raio no Lancelot. Meu Deus do céu, cara. Os inimigos são fortes, cara. Taunta todo mundo. Mata os de trás aqui. Vamo buffar todo mundo aqui. Tem que matar esses inimigos aqui, cara. Nossa senhora, não morre. Dar choque em todo mundo. Aldeã. Vou envenenar todo mundo. Veneno para reduzir o dano dos caras. Orders. O gelo aqui vai dar dano. Putz, mas vai dar dano em um inimigo só. Vamo cegar ela. Boa. Putz, ceguei meu aliado. Sacanagem, mano. Ceguei o Percival, mano. Ceguei o Percival, mano. Vamo fazer uma parede de gelo aqui. Esses caras não ficarem vindo nessa direção aqui toda hora. Bate. Pronto. Vamo passar. Pra desincentivar os caras de virem nessa vida. Mano, joga bola de fogo na gente. Pra desincentivar os caras de virem nessa direção. Estou amado. Continua a lutar. Beleza, o cara tava cego. Senhor Cristo. O cara aqui tem que morrer. Vamo tauntar todo mundo. Beleza. Mata essa mulher aqui. Quando essa parede de gelo sumir. Para o reino e o país. Quando a parede de gelo sumir. O inimigo vai ter morrido. Quer dizer, ele vai tá congelado ali. Um, dois, vamo vim pras costas aqui. Beleza. Nas costas dos dois. Pronto. Fique a peça. Pronto. Próximo turno a gente mata. Vamo virar pra cá pra não tomar porrada nas costas. Para o reino e o país. Eu não quero tomar porrada não. Nossa, mas vai ser assim. Vai ser assim mano. Raio, 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 raio. Morre. Fogo no desgraçável. Pronto. Eu não quero ser congelado. Sinceramente. Congela aquela mulher. Olha os porquinhos mano. Será que os porquinhos servem de cover? Não, acho que seria muita sacanagem dos desenvolvedores né. Botar os porquinhos como cover pra gente poder se esconder. Daí a gente toma uma magia e o porco explode no lugar. Seria sacanagem demais. Sério. Vieram bater no cara. Vieram aqui atrás. Vieram bater no cara velho. Me assiste ao telio do comando. Seu ordem. Rece! Eu Indigenous!! Eu vim ao Senhor. Beleza, vamos só passar o turno aqui Os aldeões deram uma surra na gente Eu tenho que admitir Que esses aldeões Comeram o rabo do grupo Você deve ser a feiticeira que pediu auxílio A meia irmã de rei Arthur Deslumbrante Morgana Você é a lendária feiticeira O que está acontecendo aqui exatamente? Demônios, como nos sermões cristãos Essa é a nova Demônios buscam receptáculos em Avalon Por que eles fariam isso? É a sua natureza corrupção de tudo que tem poder imensurável E o que poderia ser mais poderoso que Avalon? Eles devem ter chegado através de uma porta Um portão Acho Ao que parece Fendas para outros mundos estão rasgando Avalon Como podemos lutar contra eles? Um demônio pode possuir um de nós Vambora Ah lá A Lady Morgana entrou no grupo Bom Os demônios Morgana Le Fay Minha exigna O melhor de tudo A beleza que procurou Seu sonho de grandeza Plotando E me Sobre-se Então Parece que ela Escaiu da prisão Que eu me enganei Para ela Caralho A Morgana é tão poderosa Que fugiu da prisão Da Dama do Lago Mano Hum Easy Picking As habilidades dela É tudo gelo Mano Nossa É tudo habilidade gelo O Merlin usa fogo A Morgana usa gelo Que louco Que louco Que louco Quanto mais que você assiste Os serfos Minglindo com os Esquimais Quanto mais A diferença que você vê Entre homem e beijo Beleza Ela parece não gostar Muito de seres humanos Parece não gostar Não Ela com certeza não gosta Eu tenho 集ado todas as minhas As minhas As minhas Podemos escapar Na noite Imano O demônio vai pegar O que está acontecendo? Help Help Ela era uma Mãe Que morreu Mas você O que? Agora Você morreu Ok Caralho O bicho tem muita vida Sério Tempestade elétrica Tá Vamos pra cá Vamos pra cá O bicho castrou Tempestade elétrica Já me ferrou inteiro Isso aqui Pronto Cudo Vamos Vim pra cá Dá pra congelar ele Talvez Dê pra congelar Vindo até aqui Dá Maravilha Nossa Morgana Tem muita armadura Golpe glacial Nossa senhora Ainda causa Calafrio Isso Perfeito Vamos dar lentidão Nele E vulnerabilidade Vamos vir Pra cima dele Com o Sir Lancelot E arregaçar ele E arregaçar ele No próximo turno A sua serviço, meu lord Eu serve o lord Rufa ele Rufa o Lancelot Com a Isolda Rufa Toma Toma Matar ele com gelo Morreu Toma Ih mano Tem gente ali embaixo Pera Mas o que que vai dar Aquela é a mulher do cara Agora fodeu Você vai pensar Que eu vou deixar Esse nest Empeu Por favor Eu posso ver Trouxe Você patética Por que Você teria Tinha Inicente Ela 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 Ainda 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 Beleza Vamo meter fogo nesse demônio aqui mano Vamos dar slow Tacar gelo na cabeça Nossa A Morgana é forte Morgana é bem forte Mais dano de gelo aqui Caramba mano Todo o dano dela Vem do chão É sério que eu não consigo Vamo ter que vir aqui pra baixo Pra atirar na filha da puta mano Nas costas Morreu pro fogo Tadinha O demônio possui uma mulher mano Parece que não tem fogueira Parece que não tem fogueira Só tem duas fogueiras aqui Vamos encher a vida do Sir Lancelot Sir Lancelot podia dar mais dano O Sir Kay dava mais dano Do que ele Com as habilidades de raiva Passiva Passiva Your souls Are too tensed I want to pry Open your flesh Cradles Sadly for you You are fighting Morgana la Fae now Not some innocent villager I cannot be killed Witch I have everything to gain While you have a whole world to lose Your command Ok Seguinte mano Puffa o cara Vamo voar nesse maluco aqui Ih o cara é imune a feitiço I am here to serve For king and country Bate nesse cara aqui Reza pra ele morrer Ele não vai morrer Mas For king and country Sir Geran consegue finalizar ele Pronto O sangramento vai matar esse cara O que é o seu comando? Eu estou pronta Vamo petrificar Petrificar não né Congelar Pronto Bufa a armadura em geral Lâminas envenenadas Vem pra cima maluco Jogou a daga em mim É um covarde né Toma Nossa Essa habilidade do Lancelot é muito boa De ir pra cima dos caras Muito legal Congela de novo Ih ele esquivou Não acredito Não acredito que ele esquivou Pronto Toma gelo Desgraçado Mano que inimigo resistente galera Humano São simples humanos Simples humanos Resistindo aos ataques De todos os cavaleiros Ao mesmo tempo Que um encontro interessante Porco Beleza Um porco Meu Deus Possuir o porco também Tadinho do porquinho Não Caralho Ele viu que o porco não ia Um porco não ia servir Explodir o animal Um porco Um porco Caramba Aqui Eu encontrei Os knights estão aqui Para nos salvar Bem-vindos A nossa Puta merda Eu te disse Pesias Não um passo Para mais Possuíram todos os camponeses Só deu pra provocar um inimigo Para meus pais Foca no que está aqui atrás Um pouquinho Gelo na cabeça Acho que eu vou pra cima Desse cara aqui Mata Mata Que aqui tem coragem Pronto Toca em todo mundo Pronto Vou vir pra cá Pra poder acertar A flecha em todo mundo No meio Não vai rolar Estar ali no meio É muito ruim De acertar Vamos congelar Esse cara Imunidade é derrubada É Imunidade é derrubada Mas ele toma Congelamento Vamos passar Ele invocou os bichos Mesmo assim Cara Ele congelado Ele tinha ponto Para invocar bicho Fogo Acaba com todo mundo Cadê a Morgana Com dano em área dela aqui Pronto Dá calafrinha em todo mundo Para o rei no país Estou pronto Congela o arqueiro Pufa o Sir Lancelot Vem aqui Dá aquele Não tem como dar um cleavizão não Merda hein Mata aqui Vem pra trás do arqueiro Próximo duna A gente pega ele Atira no bandoleiro aqui Atira nas Esferas aqui De sangue Atira Fio e ferro Bate em todo mundo Sacar com a Morgana Para ela não apanhar O que obsessão demoníaca Significa vitalidade Não tem como provocar eles Droga Explosão de chama Não acertou o cara Bate Bate Vamos congelar o arqueiro Para o rei no país Fio e cão Fire e cão É meu senhor Ándo Fio e cão Fio e Fio e Cão Fio e É Música Música Eu estou aqui para te servir. Ataca! 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 Ataca de gelo não vai pegar em ninguém, infelizmente. Ao seu serviço, meu lord. O fogo e a ferro. Os pecadores vão morrer. Para o rei e o país. Hum, vamos cegar. Dá para matar ele? 115 de dano, cara. Caramba, mano. Quanto dano. Bom, o Lancelot recuperou toda a vida que ele perdeu no começo apanhando, né? Ele tem uma passiva que quando ele bate ele recupera a vida que é extremamente roubada. Olha que tá, um baúzão aqui, ó. Olha, poeira de relíquia. Poeira de relíquia usada para craftar itens lendários na Torre Arcana, galera. 10 minuto. Não tem nada aqui. Dá pra atravessar esse lago. E aí. É. O que vai precisar disso? Quanta morte, mano Quanta morte Vamos só Tem dois arqueiros lá atrás Vamos fazer o seguinte Toque E, cara Escudo Vamos tacar Vamos esperar, vai Deixa eles virem pra cima Ai, que merda, hein Tempestade elétrica Aqui, pariu, que merda Que merda, mano Tempestade elétrica Ah, vamos vir até aqui Seus ordens Bater nesse cara aqui, mano Bater nos arqueiros Veneno Fechada Fechada A tempestade elétrica Ferrou Ferrou O que eu queria fazer A tempestade elétrica Awaiting your command Bullfolk lancer, Lodge At your service, my lord Morreu Nossa, maravilha Baixo nesse inimigo aqui Você pra cá Só passa o turno Nossa senhora, mano Quanta porrada que você tomou, amigo Dano de gelo Eu tô aqui Nossa, maravilha Não vai pegar a mulher, cara A corrida do Lancelot Não vai pegar Sacanagem, mano Vamos dar dano em área aqui Para o rei e o rei Para o rei e o rei Estou esperando Seu comandante Vamos vir aqui Congelar esse maluco At your service, my lord Vamos vir lá Vamos ir lá Vamos ir lá pra cima Desse cara, mano Pra ele não fazer Muita coisa Contra a gente Ele atirou a queimar roupa Não deu dano Para o rei e o rei Matei aqui Dário Cara, eu tô adorando o Lancelot, galera Ele é tipo o personagem mais forte até agora Bate 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 Nossa Lady e solda não mata ninguém, coitada Mata a Morgana Pega XP Caramba, mano Bom Pra cá, pra cima Tem o quê? Tem baú ali O que você está pensando Dama Morgana? Desde que eu sete o foot Na vila Eu senti a presença Da Lady of the Lake Arthur Arthur não se foi A fada Morgana Uma rainha? Gostei dessa mulher, mano Você conhecia a Dama do Lago? Vocês não se bicam nem um pouco, então Interessante É bom saber, mano O que é um encontro interessante Beleza Bora Vamos encher a vida na fogueira, né? Ou a gente enche a armadura, na moral Vamos encher a vida Porque a gente tem uma poção De armadura Eu curti a personalidade Da Morgana Não tem como ser extremamente poderosa Como ela é E não ser arrogante, tá ligado? Pelo menos não nesse jogo aqui O que temos aqui? Não nesse universo aqui Nesse jogo Beleza Agora tem um Druida com eles Aí é complicado, hein, galera Toma Pelo todo mundo aqui Ok, vulnerabilidade geral Aumenta a vulnerabilidade Do Druida ali Porra Porra lá, Ancelote Vai pra cá Aí Vai lá bater Vamos vir pra cá Que a gente consegue acertar todo mundo Eu servei o Lord Pufa armadura Eu só não vou conseguir acertar o cara Vamos dar dano de gelo aqui, vai Porque eu não vou conseguir bater Que é o seu comando? Mais um inimigo, mano Desgraçado Mais um Todos temos que sofrer Para o rei no país Livro aqui Não vou poder andar não Tá de palhaçada comigo O Lord é meu witness Vou matar esse cara aqui A sua serviço, meu Lord Vamos avançar com o Sergeran Empate no Druida Vem aqui com o Ser Lancelot Mato o Druida Vem aqui atrás Matar esse cara aqui Bufa todo mundo Muitas oferências Manda um pouquinho Com a Morgana Gelo Bum Gelo na cabeça Vamos ter que vir pra cá Pra frente com ela Ela não vai conseguir atacar Daqui de trás não Pronto pra lutar Lady Isolda Vai ter que vir pra cá Ativa a bolha Pronto, mano É isso Vamos só passar agora Nas costas do Lancelot Sacanagem Toque em todo mundo Maravilha Para Camelot O Lord é meu witness Beleza Matamos o cara Tem que ser assim, mano Tem que ser na ignorância Senhores Vão morrer Fire and Steel Eu queria pegar todo mundo Com meu ataque de gelo Aqui, mano Um Dois Três Vamos ver se eu consigo Pegar todo mundo Aqui Consigo pegar todo mundo Beleza Fogo Morre 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 Também Pronto Thou shalt not kill Said the Lord Hit kill Hit kill não, né Três lança de gelo Na cara Não é hit kill Interessante Foi ela que matou Gelo Gelo Vão vir exatamente para cá para dar espaço para o nosso arqueiro dar choque nela Toma fogo Cara, é tanto debuff no late game Fica com pena do chefão Tipo assim Olha quanto debuff ele tomou Agora os outros podem atacar aqui Morreu Ganhei até uma conquista chamada Bully King Eu dei tanto debuff no bicho que o inimigo sofreu Bully E aí Obrigada. A entrada pelo outro lado. Cara, a Morgana vai ser uma das magas mais fortes do jogo, mano. Eu vou usar mais ela do que o Merlin nas missões. A partir de agora que a gente liberou, vai liberar ela. Hum, você vê esses flames? Eles estão... eles estão me escutando. Eu posso sentir o seu calor dentro da minha cabeça. Agora eu... Aaaaaah! A primeira morte foi um fogo. Fica! Fica! O que é isso, mano? O que é que esse fogo faz? Se eu andar pelo fogo, eu perco vida? Ah, eu vou perder vida se eu andar no fogo. Olha isso, galera. O que é isso? Ah, ele usou uma habilidade em área bem aqui. Deixa eu vir pra cá. Tá choque nele. Tá choque nele. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Nossa, ele tá muito protegido aqui. Tá choque nele. Congelar não dá. Filho da puta. Vamos bufar o Lancelot. Toma. Que coisa eu vou pegar? Que coisa eu vou pegar? Pra cá, Morgana. Filho na cabeça. Hum... Tá slow. Nossa, mano. É muito debuff, galera. Ele não consegue fazer nada, praticamente. Ele não consegue fazer nada, praticamente. Ele usou uma... Ah, o fogo sumiu. Maravilha, o fogo sumiu. Sua ordem? Morreu. Toma. Hum... Do que está falando? O portal está abrindo de novo. Mais demônios estão a entrar no nosso mundo. Eu posso sentir isso. Nós devemos chegar no portal imediatamente. E selá-lo sempre. Mostra o caminho. Vambora. Tem que selar o portal de uma vez. E impedir os demônios de entrarem aqui. Vai rolar uma puta batalha agora, galera. Agora a gente vai ter uma super batalha aqui, mano. Agora sim. Olha lá, nossa, a quantidade de inimigos, mano. Nós não fizemos nada errado. Nós estamos realmente assustados. Ajuda-nos. Você de novo. O que é o seu comandante? Vulnerabilidade. Gelo em área. Vai pegar todo mundo aqui. E vai pegar todo mundo. Hum... Eu servei o Senhor. Vamo vim aqui com os person- Vamo vim até aqui, vai. Vamo buffar a armadura em todo mundo. Hum... Faltar. Vamo... Vamo vim! Vamo... 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 Hummm, vamos pra cima dos caras aqui, é o jeito, baixar a porrada em todo mundo aqui, congela aquele aldeão bem ali. Hummm, vamos acertar o de lá de trás. Mas, na real mano, eu queria acertar o de lá, o que tá perto dos Sir Lancelot, acho que eu consigo acertar. Pronto, tá todo mundo com o debuff. Boa, pouquíssimos conseguiram. Ninguém fez nada aqui, tava todo mundo congelado com o debuff. Beleza. Morre. Pronto para lutar. Ao seu serviço, meu lord. Para o Camelot. Mata esse aldeão aqui. Estou esperando a sua comandante. Aldeão, meu caro, vou te con... Não dá pra congelar. Para o Camelot. Tem que bater nele normal. O que é a sua comandante? Porra, tu não morreu, mano. Tá de sacanagem comigo. Morre. Acabou. Organa, por favor, faça as honras e finalize o cara. É isso? Acabou? O portal tá ali. Caramba. 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 Vai abrir para melhor. Tente de volta, knights. Eu vou fechar a porta para acabar esse nightmare. O reinforcements have arrived, milady. O que eu recomendo? Vocês fãs fãs! Não virem mais perto! Meu Deus! Meu Deus! Caramba, mano! Caramba, cara! Beleza, taunt a todo mundo! Fufa armadura! Esses caras aqui tão atordoados, beleza! Ok! Mata! Parece que dois mais demônios têm desligado pelo portal e possuído essas pobres souls. O resto deles provavelmente são muito fortes sem uma linha de pedra para a terra do Shadowlands. Vamos acabar com os possuídos então nós temos uma chance de salvar o resto. Beleza! Tem que matar os possuídos para salvar os outros. Ok! Então os atordoados não precisam ser mortos? Provavelmente não, né? eu estou aqui para servir. Sente a dor! Eu luto pela honra! Eu luto pela honra! O Senhor! O Senhor! Eu luto pela honra! O certo é virar nele! O Senhor é minha viagem! Se a gente conseguir matar ele... A gente salva a vida de todo mundo, creio eu! A gente salva a vida de todo mundo, creio eu! A gente salva a vida de todo mundo, creio eu! Qual eu vou levar? Beleza! Próximo turno! Próximo turno! Próximo turno! Esse cara tem que morrer! Como eu estou vivo? Meu Deus! Morreram dois cara! Caramba! Isso realmente sobe! A Lady Isolde tomou hit kill cara! Não é possível! Deixa eu ver um negócio aqui! Vamos voltar no autosave rapidão! Não! Eu não aceito isso galera! Beleza! Estamos no combate aqui! Eu não aceito isso não! Assim eu não aceito não mano! Beleza! Vamos pular aqui! Vamo congelar aquele outro ali! Vamo congelar aquele outro ali! Todos os consuitos! Acredito que não... Eu luto pela honra! Beleza! Acho que esse cara vai morrer no próximo turno! Só acho! Para os meus forefathers! Morre agora! Beleza! Já morre agora nesse turno aqui! Vamo com seu serviço meu lord! Eu estou aqui para servir! Vamo bufa a vida! Ae! Matei ele! Acredito! Ae! 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 Caramba mano! Eu vou cantar ela! Sua beleza é só se equipar os seus talentos arcanos milady! Hmm... Você não é só formidável, mas também charmosa! Eu gosto disso! O que vem a seguir, Dama Morgana? Quando eu estava passando os Realms Twilight... Eu senti uma terrível sombra caindo sobre Avalon... Eu senti o poder da senhora flutuando e puxando... Você está aqui para ajudar ou para se aproveitar da situação? Que uma malícia acusação! Eu estou aqui para me ajudar... Mesmo que eu fui abençoada pela Lady of the Lake... Há um lugar para você em Camelot! Camelot realmente não funcionou para mim... Talvez eu deveria dar uma tentativa de novo... Seja bem vinda à batalha, Fada Morgana! Ae! Fulhos knights! Você não vê através do velo que ela tirou seus olhos? Morgana não importa com ninguém mais! O que ela queria... Foi o poder antigo daquele lugar sagrado... Por poder e glória... A Dama do Lago velho... A Dama do Lago não gostou nem um pouco da Morgana estar com a gente... Vambora! Ae! Nossa! Sir Ballon... Fracassou perseguindo os bandoleiros... Mas que merda hein! Porra Sir Ballon! Porra Matu é incompetente hein! Ele ainda perdeu... Ainda ficou com febre... Bom... Terminamos a missão galera! Curamos os ferimentos dos personagens... Vamos colocar o Sir Lancer lá no hospital... Está todo mundo curado... E é isso mano... Beleza? Muito obrigado por terem assistido... E esse foi King Arthur Knight's Tale... A gente recrutou a Lady Morgana... É... Paganismo... Ela tem menos lealdade se tiver um herói cristão no grupo... A gente resolve isso galera... Até o próximo vídeo... Falou!